Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Bom dia, meu amor! Bom dia, bom dia, bom dia! Vou estar em sua companhia! Bom dia, meu amor! Vamos levantar? Vamos tomar o nosso café da manhã! O que você quer? Mamadeira? Muito bem! Vamos tomar tudinho, hein? Mamãe está de olho! Vamos limpar a copinha! Agora vamos brincar um pouquinho? Agora é a hora do poupar, meu amor! E isso na sua boquinha! Tem que papar tudinho! Olha o aviãozinho! Parabéns, você papou tudo! Vamos limpar essa boquinha? Agora é a hora do banho, hein? Vamos lá? Que delícia! Que banho bom! Agora é a hora da esponja, hein? Onde está o bebê? Onde está o bebê? O bebê sumiu! Onde ele está? Cadê o neném? Vamos jogar água para encontrar o neném? Quem apareceu? O neném! Vamos brincar de barquinho? Vamos brincar de barquinho? Agora é a hora de nadar! Boa noite, meu amor! Durma com os anjinhos! E tenha lindos sonhos! Boa noite! Boa noite! Boa noite, bebê! Durma bem, durma bem Tenha lindos sonhos! Boa noite, bebê! 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 Se inscreva no canal e ative o like. Ative o sininho. Beijo!